Salve, salve aí pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aí hoje com uma série galera do jogo Tell Me Why galera Esse jogo aí no que saiu no dia 27 de agosto Esse mês aí, semanas passadas aí Esse jogo é da Don't Nod galera, é da mesma criadores de Life Strange Eu não sei quem conhece esse jogo, se conhece Vou tá deixando disponibilizado pra vocês, é um link aí pra vocês na descrição, beleza? Do Life Strange, que eu acho que é um dos melhores jogos pra mim que eu já joguei de modo história É um modo que, nesses jogos aqui que eu vou jogar pra vocês, vou tá explicando um pouco do jogo, tá? É um jogo de história, mas tudo que, qualquer decisão que você toma no jogo, você toma um rumo diferente Então é um jogo de decisões, entendeu? É um jogo bem interessante, modo história aí Quem gosta de um jogo assim é bem legal você dar uma assistida até o final galera, que tá bem interessante Eu já cheguei a jogar Life Strange 1 e 2, que eu acho que é a minha época de 2015 ou 2016 Vou tá mostrando aqui pra vocês, beleza? Vamos dar início ao novo jogo aí, né? O jogo tá exclusivo pra Xbox One, PC pela Xbox Game Pass, galera Vou tá disponibilizando pra vocês o link também, pra quem quiser assinar, tá? O jogo é exclusivo pra PC e Xbox One, beleza? Vamos iniciar um novo jogo aí, ó Tell Me Why é um jogo de narrativa em que suas escolhas afetam seu relacionamento com outros personagens Façam suas decisões com cuidado Então tudo que você fizer nesse jogo aqui, por exemplo Uma decisão errada que você tomar, ela vai continuar errada Então, é... É um jogo bem interessante de se jogar, é como se fosse uma vida real Uma decisão que você toma, você não consegue mudar ela Vamos acompanhar um pouquinho da história do jogo aí, beleza? Eu nunca joguei a primeira vez Ei, filho Eu preciso perguntar algumas perguntas, ok? Can você me diga o que aconteceu hoje? Eu... Eu... Eu quero mostrar ela a minha roupa Ela tinha uma arma Ela... Ela... Take sua tempo She freaked out I... I... It's okay No, it's not It's not okay My mom tried to kill me, so So I stabbed her I killed my mother Nossa, o cara matou a mãe, velho Capítulo 1 Caraca, já vi que a história vai ser bem louca, velho A história vai ser bem interessante Vai ter umas reviravoltas aí Já começa falando que... A mãe tentou matar o filho E ele matou a própria mãe Na parte, né Tá rolando um jogo aí, né Falando da história Só que nessa parte aqui tem música Então, por causa de direitos autorais, né A gente não tá com música nessa parte aqui, beleza? Sabe como é que é, né Direitos autorais Então, aí não tem música, beleza? Ok, primeiro Eu vou encontrar as chaves para a casa antiga E então Eu vou levar para Fireweed E eu não vou me enxergar Tudo está bem Aqui já estamos com a interação do jogo, né A interação do jogo aqui Deixa eu dar um pausa aqui rapidinho Aqui, galera Aqui, ó A interação A gente precisa fazer o quê? Encontre as chaves da casa antiga Essas bolinhas azuis Olha, são as interações Que a gente pode fazer para procurar Ou olhar também, enfim A gente pode olhar quadros Olha tudo aí, ó Você pode interagir com o mundo inteiro aqui Pfff Eu não pratico desde a escola Eu sou provavelmente super rusta Vamos procurar a chave Procurar as chaves Examinar Não Também não, também não Eu deveria ver o meu e-mail Uma vez antes de eu ir Não Eu já fiz isso três vezes esta noite Livros A gente em si queria olhar a gaveta, né Mas tem como olhar a gaveta? Ela tem como Opa Abri Oh, come on Por que eu ainda tenho isso? Toda vez que eu olho nisso Me lembra de como muito single eu sou É Não interessa muito a gente Essa parte aqui A foto deles aí O namorado, o homem dela Será quem é esse cara Procurando a chave Temos aqui um foguetezinho Livros Temos uma caixa aqui Temos a música Onde deve estar essa chave? Não 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 Eu tenho que fazer planos sólidos Para ver os Geminites Eu perguntei se o Tyler quiser ir Vigilante do Alaskia Não, não precisamos disso Ei Você quer frio seu a** Seguindo ver as rocas cair Ah, certo Ah, deve estar embaixo A chave Acho que eu achei a chave agora É um jogo de interação É uma decisão Procurar os objetos Um jogo bem simples Não é muito difícil A mecânica Então é onde você está escondendo Agora as chaves Ok, acho que estou pronta para ir agora Vamos abrir a porta Vamos Vamos para a antiga casa Vamos para a antiga casa Acho que esse aí Não sei se é irmão dela Acho que é irmão Ela não vai saber Bom, não tem jeito Não acredito que estou a sair desta sala Para a última vez Ok, estou praticamente pronto aqui Só preciso pegar o meu figurino do Goblin Vou pegar o boneco do Goblin Aqui, o boneco do Goblin É esse aqui Ei, pequeno Você vai estar reunido com a sua irmã Ah, eu acho que é irmã dele Galera, eu acho que é irmã dele Colecionava lá Os Goblins Travessos Ah, legal Eu acho que estou totalmente pronto para ir agora Vamos ver como é que essa história vai se rolar Que eu não quero entender Mais ou menos Oxi Jogou urso em fora, véi Como assim? Oi, Tyler Oi Oi, first time we see each other in 10 years And it's hi, Tyler Oh, sorry, I It's fine, Allison Hi is a good place to start God, it's good to see you Likewise Há 10 anos também, né? Muita coisa You have anything else you need to get? No, this is it My last 10 years in a bag Then we should get going We just have time to make the morning fairy You look good in that Thanks One of my mentees designed it It's really good Yeah, he's so incredibly talented I got a couple of local coffee shops to hang his arms Tyler Ronan, shaping the leaders of tomorrow Yep We're screwed So, are you gonna miss anything about this place? Honestly, people The other residents My mentees My counselor Aaron Took me a while to fit in But once I did It felt like home They made me feel safe Safe enough to Be me That's so great I'm really happy for you We planning to drive to Delos Crossing or push? You are welcome to walk Nah, I'll take my chances Need one last look or anything? Looked Let's go Oh, now they're going to leave I don't know where they're going Let's see how they're going to Oh, they're going to disappear There's a story of these They're going to leave From the residential center of FireReeds No, really I am 100% not creative enough to make that stuff up Oh, and just last week They had to turn the ferry around Because a bear was on board No way Someone heard a commotion in the back of a delivery truck So they opened it up And there was the bear Fat and happy On a literal mountain of empty chip bags You go where the food is Oh, I can relate to that So then what happened? I'm not sure I think they couldn't get him to leave So they tranked him Aw, poor buddy Shot in the ass just for getting the munchies Yeah, well You know what they say Safety first and bear country Yeah, but prevention is best Common sense goes a long way In keeping them from getting shot The bear is fine, Tyler For now You hear they've been talking about Loosening up regulations On trophy hunting again Higher bag limits Inhumane ground traps Even bringing back Hibernation hunting What kind of asshole Gets off on killing A sleeping animal I'm not against hunting But predators play A vital role In the health Of our natural parks What? Why are you smiling? I'm being serious Oh, I can tell Ranger Tyler Not yet But at least I got the school part Out of the way I can't believe you got a bachelor's already While I Post a half completed Certificate in accounting From an online college That may have stolen My credit card number Yeah, dear You figure out what you want You have time Daqui a pouco sou eu How are you feeling? Like I'm about to drive straight into a whiteout And my fog lights are dead Será que a gente pode fazer alguma coisa? O que é você? Não, a gente só pode observar só Alison? Bem, eu estou estourada por um segundo Desculpa O que é? Eu estou desculpa Eu estou tentando me encerrar O fato de que você está aqui Estou estando perto de mim On our way to Delos You don't have to apologize It's a lot I'm guessing things haven't changed much You mean in Delos? Still the capital of East Jesus nowhere Can't wait to get out of here I'm going to respond to this Guess that normal life you want And didn't live up to your expectations Oh I mean Having cable and full-time electricity Was definitely a plus But No one ever forgets anything In a small town You get marked a weirdo And that's it That's your life At least you had Michael Yeah I don't think I'd have survived high school Without him Bet you're going to miss him When you move to Juno How's he doing? Good Good, good But I haven't seen him much Outside of work lately He's been busy with his dance And helping his clan organize a potlatch Is that smoke coming out of Stonehouse? That one over there? No The one just beyond it You know The one the elders say is haunted To spook little kids Oh Right Oh A whole group of us were drinking At a bonfire down at the point And got dared to go inside We didn't make it past the garden Sounds fun Uh It was Let's see if there's more something here To interact If so We're really going back there, huh? To Stonehouse? I mean, we're going home Yeah Yeah, we are Think the house will sell? No interested buyers yet Turns out People don't line up to buy murder houses With no electricity At least it's got one hell of you Unlike Juno Hey, Juno has mountain views aplenty It just also has people and fun Are you still thinking you might be my roomie? I'm thinking about it Hey Can I ask you a question? Shoot I was told Um I mean After you Well Graduated, I guess And became a mentor three years ago You still basically spent all your time at Fireweed Right? Pretty much There were a few times I tried to go to these meetups For trans people in Juno But Something always came up I probably should have put myself out there more But It was better to be around In case the residents needed me So you were free to come and go as you pleased? Yeah Uh Why do you ask? Oh, nothing Just being an overly invested sister Curious how you spent your time No, he did I saw him Oh Allison? Yeah? Spit it out Okay You need to promise not to freak out What is it? It's a gift From Eddie I know he's not your favorite person, but I'm sorry When you said Eddie I thought you meant Chief Brown As in the police officer who arrested me Come on, Ty Don't And your adopted father The man who didn't let you visit me for seven years The Fireweed administration backed him up, Tyler They thought it was best for both of us Yeah, well, it wasn't It's a peace offering And you're the two most important people in my life Please For me He can't buy my forgiveness with some cheap-ass trinket It's a gift, Tyler You know what gift giving means in Tlingit culture And what it means to refuse one I'll take it, but I'm not going to wear it Really? Really? Just so we're clear This was for you Not Chief Brown I know, you could call him Eddie Or even... Uncle? Hard pass Did you hear that? Whoa No place like home Yeah It's a beast I thought it was a beast I'd take him Would it ruin the moment if I said I needed to call home? Uh, yes Completely Sorry Go ahead And stop apologizing all the time Okay, sorry Thanks Caraca, pedir desculpa, pedir de novo, eu na vida It's so weird being back on this boat Tá, vamos ver aqui Tem um cara aqui que a gente pode falar, interagir com ele Um pouquinho Um pouquinho I don't think I could ever get tired of this Agreed Where are you headed? Uh, Delos Crossing Same here Do you like from around here? Born and bred Ah, you don't say I have moved to Anchorage around your age Delos was mostly Alaskan native then Clay kid, I'd, uh Haven't been home Ah, I don't say, my filha I've already talked to you here Hey, Allison Can we take this scenic route instead of the highway? Allison? I don't think she can hear you Ué, cadê ela falando isso? I guess not Ela tá ali, deixa ela ali Não, eu não quero olhar, eu não quero olhar A gente nunca chega lá A gente tem que fazer alguma coisa aqui Deixa eu fazer alguma interação que a gente tem que fazer aqui Alguma interação que a gente tem que fazer Deixa eu ver aqui Tem um carro aqui Vamos dar uma olhada ali Ler o treino só Se for parece que o Panzer Oxi Não pode subir Não pode subir Deixa eu ver se tem como entrar esse carro aqui I think I'm gonna sit in the car for the rest of the ride You sure? It's way more interesting out here Smells better, too You're right I'll stay on deck Hey again Fancy meeting you here Cannery still going strong, huh? Not sure what people would do around here if it weren't Hey We used to swim off that dock Wait, no That was on the lake Oh, uh They pulled that one out What? No Man So many good memories Of pushing me into the lake? Damn I watched the cell phone What did you send me? Oh, I see you for real It's wild Yeah It was terrible You could smell the smoke all the way over Andella's crossing It's very interesting because you have to know if it was just a mess for you And then you have to decide to do it And if you remember often Surprised No one else is eager to take it on Someone died, right? Yeah It was a crazy day There's nothing like the open air Hey, you sent your application to Denali yet? Uh, not yet I need way more experience You're not applying to run the entire National Park They've got to have something entry level, right? Yeah, but I've done no internships, no volunteer work They probably get hundreds of applicants And I've got nothing to show Come on, you don't know that Doesn't hurt to try Okay, now I'm really going in If that's what you want But there's a lot more to see out here I'm good I'll wait inside Uh, it was supposed to be outside And you said it was a good view And it went to the inside I don't understand now Oh I thought it was supposed to be there And it came out of the car That's crazy Let's go Let's move this part Of course Um que nos aguardo aqui nessa próxima parte Chegamos, chegamos Tape da vida com alguma coisa Não sei o que, mas Ah, doce lá né Que típica expressão Ventinho A ambientação do jogo ta muito boa A ambientação também Tá bem interessante Eu acho que é a antiga casa dele Eu acho que é onde Eu acho que aquele garotinho pequeno Eu acho que era ele quando eu sou a sua mãe Tenho quase certeza que é isso Wow É basicamente como eu lembro Ainda Faded Como um polaroid Left on a windowsill From the outside It almost looks charming Charm's not the problem Structural integrity May be an issue You think there's a chance Whoever buys it Will Just Tear it down? If someone buys it They can do whatever They want with it You wouldn't care at all Would you? Sure Everywhere I look I see a piece Of one of our adventures Everywhere I look É só lembrança né Minha filha Que é o que? Alison Nós podemos ir pegar uma bicicleta Começar isso amanhã? Não A única forma de fazer isso É fazer isso Puxa Apressada hein Muito apressada Depois de você Tá, o que que você quer que eu faça? Isso aqui Tá, vamo lá galera Aqui tá nessa casa aqui deles aqui Vamo ver o que que eles pensam fazer Tem janela Vamo entrar de cá janela Uh, você fumou algo antes de sair de fogo A porta está lá Oxi Locked Bem É uma boa coisa que eu lembrei isso Você certeza que isso é o certo chão? Sim Talvez alguém mudou o lock Quem mudou o lock Eu não sei Nós estamos fechados Você tem um plano B? Ih, agora você pegou a chave na casa dela Essa chave é diferente Olha Que bela já Essa chave é diferente Puxa É, já aconteceu agora Puxa 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 Um deles tem que trabalhar Tá, ele salvou A janela está aberta não Puxa 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 Mas lembra uma jogo Puxa 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 tudo trancada a outra porta que será que também trocaram a fechadura deixa eu ver, tem alguma coisa aqui que a gente pode ver que a gente consiga abrir aquilo lá tudo trancado, meu deus, tudo trancado, não tem uma porta aberta, uma janela, vamos ver se essa janela está aberta o que ela estava fazendo aqui aquela noite? vamos lá, cara, pariu de pensar nisso o que ela estava fazendo aqui aquela noite? vamos lá, cara, pariu de pensar nisso deixa eu verificar aqui de novo, examinar deve ter alguma coisa aqui que a gente pode interagir vamos lá, cara, pariu de pensar nisso well, at least the tools are still here that'll help, she did not like us using her tools she was proper homemade cleaning products may be better for the planet if they do not have the same shelf life add it to the shopping list so, any idea how we're gonna get in? we used to play under the house when we were kids yeah, we stashed all our goblin treasure down there there was a hatch, right? that opened up into the laundry room? there was hope I can still fit I'm a little taller than I was at 11 remember how mad she'd get if we didn't use the compost? always knew when you were lying wait not, or kiss the planet goodbye here, look do you need a hand with that? no, it should be fine ok if we just get this board out of the way I could probably squeeze through so, we need something to pry it off it's screwed in pretty good we need a screwdriver I think I saw one back in the shed let's go check ok, let's go to the barrack there's a key there, it's going to be very useful now and it's going to be useful, with sure at least the shed's still standing yep I don't want to think about what might be living inside it though well, ok there should be something in here that'll work she did not like us using her tools she was probably hey, I see a screwdriver now all we need to do is get inside wait I, I, um I'm feeling something strange iiii, a polei, consegue lembrar, use o sensor lembrar não deixe essa sala até que tudo se veja mais limpo como um brilho uughh caraca, tem como ele voltar no tempo de poder, velho isso é a milhão de vezes que eu tive problemas por causa de você você e sua grande boca hey, você estava pensando a mesma coisa you just weren't brave enough to tell her what good would it do it's not like she ever listens to us anyway well, I'd rather scream it right in her stupid face than be a quiet little mouse oh, we forgot the key we need to put it back maybe we could hide it somewhere you know, for fun goblins are supposed to help the princess not play mean tricks whatever, you're not fun I'm only trying not to make her even worse whoa, did that just happen? I don't know, but I saw it too it felt like it did when we used to share thoughts with our voice it did but that was a memory of us 10 years ago, right? vaguely remember it happening isso me leva muito Life Strange I don't think so and, uh, that's new, right? yeah we could share thoughts and feelings but we never replayed memories like that why would it happen? and why that memory? I don't know it's pretty eerie it's weird but our voice was always a good thing this could be too I'm feeling something again near the barn yeah, me too tem um laço eles tem um laço forte lembrar they just couldn't hear hurry let's go see the Silent Frog oh, I'm not a lembron's coming, I'm coming what? stop sulking I told you already I'm sorry no, you're not okay guess you don't want to see what I put in the treasure room then what? no, I want to see I guess we know where to search now we just have to remember which one is the Silent Frog nothing here so, which one of you is hiding the key? hmm? damn, where is the key? seriously? kidding opa come on achou okay, okay, sorry ah, achei a chave de lembrar do passado, achou a chave nice job, keep it secret, buddy interessante gostei, olha isso aqui oh, I'm doing it I'm not going to start talking I'm not going to this way there are other ways inside come on Not going to this way we all have got some chave inside come on ah, tag, wee achamos a chave do coelhos at least the shed is still standing the Decay no da poss Director to stillchi yep well, it's better alive than dead yes Sim. Vamos lidar com isso depois. Há muito mais para fazer primeiro. Entrou. Tudo isso para um ferro de ferro? Você tem uma ideia melhor de como entrar? Você tem certeza que você quer ir lá? Esse foi o nosso primeiro den, lembra? Quem sabe o que mora lá agora? Estão tudo bem lá lá? Tyler? Isso não é engraçado! E por que estou rindo? Ok, tudo bem. Mas você ainda é um idiota. Ok, estou indo para verdade agora. Ok, vejo você na porta da frente em alguns minutos. Bom, agora estamos no porão da casa. Vamos tentar entrar aqui e se agachar. Aperte o ar para se agachar, se agacha, meu filho. Bora, bora. Aperte! Você está bem? O que aconteceu? Aperte a minha cabeça como um idiota. Espera, o que? Onde você está? Ty, estou fora. Mas eu posso ouvir você na minha cabeça. A nossa voz, está em trás. Caraca! Caraca, você fala por mente, velho. Que louco! Tem que ir para a esquerda, eu acho. Caraca, velho. Os caras falam por mente. E ir para a esquerda novamente após os Goblins. Tem que ter alguma entrada por aqui no farrão da casa. Somos os Goblins adversos, é isso aí. Não, estava na esquerda. Meu desculpa. Passa o caçador, direto em frente. Você sabe, eu quase me convenci de que a nossa voz era um caçador louco. Por que eu ainda estou livre com o caçador colérico? Ele foi a criação de Marianne. Ela fez todos os personagens. Tá, peraí, tem como subir aqui? Abre. A antiga casa deles, né? Deve ter muitas lembranças aí com eles. Provavelmente. Tyler, você está lá? Sim. Bem, estamos aqui. Aqui estamos. Então, como nós começamos? Nós temos o que manter, o que trocarmos, o que trocarmos, o que trocarmos, ou seja, essa casa pode estar tentando nos mostrar? Uau, não parece real. Claro. Como eu falei que é igual aquele estilo do Life is Strange, né? O que eu vou estar deixando para vocês aí, né? O que eu vou estar deixando para vocês aí, né? O jogo é esse aí, né? O jogo tem três capítulos. Tá, galera? O jogo tem três capítulos aí. Vou estar terminando esse aqui por aqui. O vídeo não fica tão extenso, tá? É... O jogo é nessa ambientação, nesse estilo de interações, decisões. Tudo que você tiver tomado decisão vai ter uma consequência no futuro. Beleza? O jogo é desse estilo aí. O modo história é bem interessante. Quem gosta de ser esse tipo de jogo vai curtir bastante, entendeu? Vou estar deixando o link aí do Xbox Game Pass, né? Que eu sou assinante, tá bom? Aí eu vou estar deixando aí para vocês se vocês quiserem também, galera. Tem uma promoção interessante lá. Deem uma olhada lá no link que eu vou deixar para vocês. E se mais vocês quiserem, galera. Posso trazer esse Life is Strange também. É um jogo mais antigo. Um pouco de alguns anos atrás. Mas é muito bom também, tá? Posso estar trazendo esse mesmo modo aí de história. Que o Otto gosta até mais da temática dele. Eu gostei mais, entendeu? Que eu joguei muito tempo ele. Tá bom, galera? Vou deixar o vídeo por aqui, tá, galera? Se inscrevam aí no canal. Se gostaram do vídeo aí, deixa aquele likezinho aí, galera. Dá aquela força aí. Nossa rede social, galera. Tá aí, Instagram. ArrobaPlaceUnderlandFame, galera. Beleza? Também temos nossa Twitch que eu não botei ainda para vocês aí. Estou botando lá no canal, galera. Acesse lá no canal que vai estar escrito lá, beleza? Vou estar trazendo a continuação do capítulo 1, tá? Porque o capítulo é muito extenso. Não tem como fazer ele em um vídeo inteiro. Vou trazer o capítulo 1, 2 e 3 completo, beleza? Do final da história e como é que vai se desrolar essa história, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo e valeu!